Tem uma outra pessoa, Renata, eu vou pedir para o Edu voltar para cá para a gente trazer esse bastidor e depois eu vou falar só com a Renata, porque é um personagem que a Renata conhece muito bem e vai nos ajudar a montar. Hoje eu fui tentar ir a campo para entender como é que estava a expectativa da política, né? Com esse depoimento do Bolsonaro, etc e tal. Muita gente me chamou atenção para um personagem que está passando batido, mas que tem um grupo, uma ala aí que está muito de perto acompanhando a investigação, defendendo que ele seja escrutinado com mais vagar. É o ex-ministro da CGU de Bolsonaro, da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Por quê? Nos estertoríssimos, gente, assim, era o último dia de trabalho e ele abre uma apuração sobre a suposta fraude que se comprovou no cartão de vacina em nome do ex-presidente. Último dia de trabalho. Bolsonaro já não estava nem no Brasil, tá? A Renata tem os detalhes porque ela sabe exatamente, inclusive, até a hora. Foi tarde da noite. E ele avisa o pepino para quem está chegando num telefonema. Pois muito bem. Daniela, mas se ele abriu, abriu num expediente, segundo os investigadores que estão escrutinando o processo atípico, de maneira fora do padrão da própria CGU, que ele conhecia, não era a primeira vez que era ministro da CGU, era a segunda, inclusive, e do próprio modo superante de despachar. Ele faz um pedido de informações ao Ministério da Saúde para decidir sobre, eventualmente, a quebra do sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro. Isso é utilizado como, digamos, forma de validar a chegada da informação de que tinha havido uma fraude no cartão de vacina do Bolsonaro na CGU, e aí, no último dia de trabalho, ele assina. O fato de haver esse pedido de informação, a forma como esse pedido tramitou, tudo isso, para pessoas com as quais eu conversei, que estão familiarizadas com a investigação, soa a uma tentativa de evitar um processo por prevaricação. O que é prevaricação? É você ter ciência de algo errado e não agir. Sendo autoridade, você é obrigado a agir. Então, a abertura desse processo, no último dia de trabalho, já tarde da noite, segundo a informação que chegou a gente aqui, despertou aí uma dúvida, que timing é esse? Tentou-se blindar de uma causação de prevaricação? Infelizmente, o cerco, digamos assim, a pessoas que interagiram com toda essa história mal contada, só cresce. Vem para cá só, Renata Agostini, Edu, porque ela traz para a gente contribuições valiosas, direto de Brasília, sobre Wagner Rosário e seu expediente. Renata, foi dia 30 de dezembro, ou seja, Bolsonaro já estava nos Estados Unidos e o Lula ia tomar posse dali a 28 horas. E às 10 horas da noite, é isso? Exato, às 10 da noite. Eu estava, inclusive, aqui mandando uma sugestão para a gente fazer algo na linha, porque tem um bastidor que complementa muito o que a Dani está trazendo. A forma de atuação do ex-controlador-geral da União, Wagner Rosário, nesse caso da vacina, chamou a atenção de técnicos da pasta. Por quê? O que aconteceu ali e, de fato, o pedido final para apurar essa fraude nos registros de vacinação de Bolsonaro, Wagner Rosário faz às 10 da noite do seu último dia de trabalho. Mas como é que ele chega até ali? Segundo pessoas próximas e que acompanharam esse movimento, o que aconteceu? Wagner Rosário foi até o então presidente Jair Bolsonaro, já ali no final de dezembro, para dizer, olha, chegou mais um pedido para que os registros de vacinação do senhor sejam publicizados por meio da lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação é o manejo da própria CGU. E aí ele, Wagner Rosário, então, ministro, ele tinha um contato bastante próximo com Bolsonaro, gente, era comum a gente ver até ele participando ali das confraternizações no Alvorada, eles se falavam bastante. Wagner Rosário, então, fala com Bolsonaro, não é melhor abrir? Porque a avaliação que se fazia é que, eventualmente, isso poderia ser revisto pelo próximo governo, Bolsonaro tinha perdido a eleição. Bolsonaro, então, ao que consta, sim, deu aval, pode abrir e tornar esses dados públicos. E aí que é a parte do bastidor que eu trago para complementar. A decisão de Wagner Rosário foi, então, pedir ao Ministério da Saúde que enviasse esses dados. Por que isso chamou a atenção de técnicos? Porque, segundo servidores da CGU me relataram, o normal é a CGU simplesmente demandar, mandar abrir. A CGU não pede para outra pasta mandar, então vê, para dar publicidade. Ela manda, determina que esses dados sejam abertos. Mas o expediente foi esse. O Ministério da Saúde, então, foi oficiado e enviou os dados. Quando, então, o então-ministro viu, chamou a atenção da equipe, claro, o registro de vacina. Porque Bolsonaro sempre disse que não era vacinado. Eu vou fazer só uma sugestão à sua tarde, que alertou. Parece que ele foi o... Olha aí, que legal. Acho que é melhor a gente colocar... Colocou sob suspeita, levantou suspeita nos técnicos da pasta. Por que isso? A atuação dele, a Renata está detalhando para você. Ela acompanhou muito de perto toda a gestão do Wagner do Rosário. Ela é totalmente extemporânea. E a suspeita, gente, é que ele age dessa forma para se blindar da acusação de prevaricação. Tipo, bateu uma bomba aqui na minha mão, na reta finalíssima desse governo. Se eu me fingir de morto, isso vai aparecer, porque o Lula fez, do levantamento do sigilo do Bolsonaro, promessa de campanha. Então, assim, não havia muita dúvida, né, Rê? Se haveria ou não a manutenção desses sigilos, porque o Bolsonaro colocava sigilo de 100 anos em tudo, na lista de visita do Palácio, do Palácio de Trabalho, inclusive. Então, não havia dúvida se ia cair. O que se suspeita é que ele age ali na ultimíssima hora, e tem um detalhe, né, Rê? Que seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, porque ele passa a mão no telefone também para o sucessor. No sentido de... Veja que, para quem trabalha com a teoria de que ele estava construindo um álibi, até isso... De novo, teoria, tá, gente? É uma suspeita fundamentada que vai ali ser desbravada nas investigações. O que eu estou dizendo para vocês é que ele entrou na mira, porque até isso ele faz. 10 horas da noite, ele liga lá para o sucessor do Lula, né? Ô, doutor Vinícius, tudo bem? Tudo bem. Então, estou deixando uma bomba aqui. Fraudaram o cartão de vacinação do Bolsonaro. Bom trabalho para o senhor a partir de amanhã e tchau. É isso. No último dia de trabalho, 10 da noite, ele instaura esse procedimento. Exato. E aí, a questão é... Até dividindo um pouco aqui o nosso diálogo, quando a Dani trouxe essa apuração, a primeira coisa que eu pensei foi, ué, mas como ele poderia eventualmente ter prevaricado se ele não deixou justamente uma apuração aberta? E aí, o que chama a atenção nessa atuação do ex-ministro é o momento em que isso acontece ali, no apagar do apagado, literalmente, né? Uma das últimas coisas antes dele apagar a luz da sala. O fato dele deixar essa apuração, porque o que acontece nesse... E é tudo questão de dias, porque essa movimentação acontece realmente no final do mandato. A partir do momento que chega o registro do Ministério da Saúde mostrando que havia uma vacinação de Bolsonaro, a CGU faz uma apuração expressa ali. Ela oficia imediatamente a Força Aérea Brasileira, a FAB, para saber se havia voos oficiais do então presidente para aquela data em que constava a vacinação, porque era uma vacinação em São Paulo. Imediatamente já há o retorno da FAB, de que não, então, Bolsonaro não poderia estar naquela data que a vacinação estava registrada, naquele lugar, em São Paulo, no caso. E logo depois, então, há a decisão de se abrir uma apuração dentro da CGU para apurar a fraude. Não para apurar se Bolsonaro tinha se vacinado ou não, porque essa apuração expressa da CGU já indicava que ele não poderia ter se vacinado com esse ofício que veio da FAB. E aí ele deixa, como o Dani já contou para vocês, deixa lá esse registro, essa apuração iniciada, e avisa o seu sucessor que aquilo está lá. Está lá, ó, tomei a providência. Ô Rê, conta para a gente um pouco sobre mais esse ambiente que você fala aí de os próprios técnicos da CGU olharem e falarem, uai, isso aqui está fora do padrão. Exato, porque ainda que se pudesse pensar, ou seja, o que chama a atenção dos técnicos? Primeiro, o fato de que essas ações, elas são muito céleres e bastante subsequentes. Então, há um pedido ao Ministério da Saúde, o que aparentemente foge ao que se faz normalmente, que é simplesmente determinar a abertura dos dados, ponto. Ou seja, tem um pedido aqui da Lei de Acesso à Informação. O governo anteriormente havia colocado sigilo, esse pedido para divulgar os dados do Bolsonaro não seria liberado. Mas o ministro, então, da época, segundo ali pessoas próximas, entrou em contato com o presidente e ele falou, quebra esse sigilo. Qual seria o procedimento usual? Determina a abertura. E aí, quem pediu o acesso vai ter acesso à informação e é isso. Mas o que aconteceu? Foi pedido ao Ministério da Saúde que enviasse, então, a CGU, esse registro a partir desse momento. Quando chega o registro na CGU, a CGU olha e fala, peraí, tem alguma coisa estranha. Tem um registro de vacinação. E, imediatamente, a FAB é oficiada para saber se há um voo do presidente naquela mesma data batendo com o registro. Então, é uma apuração, uma pré-apuração ali expressa que indicaria a cúpula da CGU, que não, aquela vacinação não pode ter ocorrido. Portanto, que se instaure uma apuração sobre fraude. E isso acontece ali no último, não só no último dia, na última hora possível do último dia de trabalho do então ministro.